Amigos, o Grêmio liberou duas ou três informações muito interessantes. De que está tendo cuidados especiais com o jogador Léo Pereira, que teria se abatido bastante, porque saíram informações e opiniões de que o jogador não deveria continuar e que o Grêmio não pagaria os 500 mil a 8 anos para que ele permanecesse no Grêmio. O jogador ficou muito desconfortado, muito sentido, e a direção do Grêmio precisou procurá-lo para tratar de amenizar a situação do atleta e dizer, olha, se tivéssemos que te contratar hoje, contrataríamos. Mas a obrigação do Grêmio em se manifestar definitivamente sobre a tua compra no final do ano e nós vamos esperar até lá então, porque não há razão de agora fazer isso. É, o Léo Pereira até deve ter entendido, mas ele sabe que não é bem assim, porque se ele já estivesse, já tivesse aprovado, já estivesse numa condição melhor, ele, de fato, o Grêmio já teria feito o depósito de 500 mil aí, já deu, olha, esse jogador vem e acabou, mas o Grêmio disse que ele ainda está em observação. Acalmar o menino, ele pode render um pouco mais, claro que pode. Ele é um jogador que está nesse padrão aí, porque quando ele surgiu, todos disseram que ele era ótimo, depois é que ele deu uma decaída e aí começou a se ouvir manifestações de que ele deveria ir embora, especialmente por parte dos torcedores e da imprensa. Mas isso valeu para o Ricardinho também, o Ricardinho surgiu e todo mundo queria, o Ricardinho como titular absoluto, depois ele foi mandado embora sem nenhuma dificuldade. E o outro caso é o do Campas. O Campas é um jogador aí que o Grêmio faz questão de divulgar, e esta é a razão, faz questão de divulgar, que tem que contratar um nutricionista, acompanhante para o jogador, trouxe parentes do jogador para Porto Alegre, o Grêmio cozinheira, tem cozinheira à disposição, orientação, guia turístico, enfim, tudo à disposição. Mas por que é isso com este jogador? Se ele é tão bom jogador, que negócio é esse de adaptação que precisa de tanta coisa? Quando tantos jogadores chegam aqui, e quando não se adaptam, é porque realmente eles não vão permanecer. Esta é que é a verdade. E o Grêmio faz questão de fazer essa divulgação. Será que é para justificar o quanto gastou com o atleta? Um assunto para a gente conversar em seguida e fazer outras comparações. Vocês verão aí que outros atletas até, que surgiram com muito mais energia, muito mais força que estes dois, e não receberam do Grêmio o mesmo tratamento. Será que a direção foi a culpada por estes jogadores terem se perdidos ao longo do tempo? E a direção se deu conta do fato e agora se recupera? Ou não quer perder dinheiro nestas outras duas contratações? São assuntos bem interessantes. Eu gostaria, no entanto, de te fazer um pedido antes de voltar a tocar nesse tema. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, deixa o teu joinha aí, compartilha o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. Pois é. Por que o Grêmio tem tanta preocupação com o Campas, por exemplo? Será que é porque foi a maior contratação da história do Grêmio? E não teve esta mesma preocupação com o Jean-Pierre? Não colocou um psicólogo ao lado do Jean-Pierre, não concentrou o Jean-Pierre, não chamou os familiares do Jean-Pierre? Olha aqui, meu filho, você joga muito e você... Ou é porque o Jean-Pierre é cria da casa, chegou de graça, ou porque os dirigentes não acreditaram no Jean-Pierre ou querem agora justificar os gastos com o Campas. O mesmo vale para o Léo Pereira. Por que não fizeram a mesma coisa com o Ricardinho? O Ricardinho, por exemplo, fez muito mais gols, teve muito mais presença, chamou muito mais atenção no período inicial entre os profissionais, o Ricardinho fazendo gols, do que o Léo Pereira. E o Fernando Henrique, de repente, sumiu. Por que não há este mesmo interesse pelos jogadores? E além do interesse, mas o Grêmio fez não, não deve ter feito. Tanto é que não divulgou e agora, neste caso, está divulgando. Por que divulga agora, se fez antes e antes não divulgou? É porque eu não acredito que tenha feito. Esta é a lógica da informação, esta é a lógica da notícia. Então, são questões colocadas aí para que a direção do Grêmio explique. Seria legal se a direção do Grêmio explicasse, por exemplo, o que há com o Guilherme Guedes, que joga 20 minutos, sai, vai para a transição, faz minutagem, faz minutagem lá, volta, retorna, tem mais 15 aqui, sai. Todo mundo diz que ele é um grande lateral, mas não há uma explicação sobre ele. Não se sabe se ele tem um preparador físico especial, se ele tem um acompanhamento especial, nutricionista, psicólogo. Não se tem esse tipo de informação. Por que somente o Léo Pereira e o Campas provocaram este interesse da direção do Grêmio? Eu gostaria de saber. Um abraço.